Boas, terça-feira, noite de estreia na Copa do Brasil contra o CSA, eu sei que embora a gente tenha tido muitas decepções com o Inter nos últimos tempos e olha, muitas mesmo, todo mundo tá com saudade, todo mundo tá curioso inclusive pra ver o que Mano Menezes fará nesse time, se terá mudanças após a eliminação contra o Caxias, se mudará a postura, se mudará a mentalidade, enfim. Então nessa terça-feira o Inter estreia contra o CSA e sim, terá mudanças, inclusive improviso por parte de Mano Menezes. Nesse vídeo eu te conto então sobre todas as mudanças que devem ser promovidas por Mano Menezes na noite de hoje, a provável escalação do Internacional e também sobre o pacote de reforços do Inter. Afinal, Jean Dias e Gabriel Barros já anunciados e o volante Rômulo também para ser anunciado em breve. Qual a intenção da diretoria do Inter nessas contratações pouco visadas no mercado em geral? Mas antes, palpite rápido de aposta, porque além do jogo do Inter hoje, tem jogão na Champions League, Manchester City e Bayern de Munique. Então vou te fazer um convite, entra na KTO agora, se tu não tem conta, cria tua conta usando o cupom LENON, só colocar meu nome na hora de criar tua conta pra tu ganhar 20% de bônus. Pode apostar tanto no jogo do Inter na noite quanto aproveitar e apostar na Champions, eu particularmente gosto bastante. Então saca a dica, uma assistência ou mais de De Bruyne na tarde de hoje contra o Bayern pagando R$ 2,75 na KTO. Mas não esquece, tem que criar tua conta usando o cupom LENON pra ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$ 100. Bom, vamos lá então falar sobre o jogo entre Inter e CSA na noite de hoje, válido pela Copa do Brasil. Primeiro ponto antes de falar da partida. Palhaçada, falta de noção, ingresso a R$ 120,00 pra quem não é sócio. Eu sei que é importante que o torcedor se associe, que colabore mensalmente com o clube, eu sei disso. Mas R$ 120,00 após uma campanha vexatória como foi no gauchão, em um jogo contra o CSA, jogar numa terça-noite, é palhaçada, é falta de noção. Não pode estar errado. Mas vamos falar sobre o jogo, sobre as mudanças que Mano Menezes deve promover. Inclusive, uma delas pegou os torcedores colorados muito de surpresa, que é a entrada de Matheus Dias no time. Mas não como titular na volância, mas no lugar do lateral bustos. Sim, Matheus Dias deve ser improvisado na lateral na partida de hoje. Lembrando que Bustos está machucado e Mário Fernandes está se recuperando de lesão. Então Matheus Dias deve ser improvisado na lateral direita. Outra mudança que o Mano treinou nessa semana foi o esquema com três atacantes. Tanto eu falei por aqui, tanto os torcedores colorados cobraram, parece que o Mano, enfim, pretende dar uma oportunidade para esta formação com três atacantes e um jogo importante como um jogo de Copa do Brasil. Então o Inter deve ter Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano. Tá, mas se vai jogar com três atacantes, quem vai sair do time? A tendência é de que Maurício vá para o banco de reservas. Então estas são as principais mudanças que Mano Menezes deve fazer na noite de hoje. Deve entrar então com 4-3-3, mas acredito eu que na hora de atacar, na hora de ir para frente, vai se transformar num 3-4-3. Ou seja, um 4-3-3 se defendendo, um 4-3-3 clássico se defendendo e um 3-4-3 atacando. Ou seja, Matheus Dias faz uma linha com Mercado e Vitão e René acaba ajudando no meio de campo enquanto estiver atacando. Acredito eu que o Inter vá sim para o jogo de hoje, com esta formação móvel, digamos assim. Uma formação diferente defendendo e uma formação diferente atacando. Então o Inter deve ir a campo na partida de hoje com Kehler, Matheus Dias, Mercado, Vitão e René. No meio, Baralhas, Depena e Alan Patrick e na frente Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano. Este time diferente montado por Mano Menezes para a noite de hoje contra o CSA pela Copa do Brasil. E agora, antes de encerrar o vídeo, eu quero falar com vocês também sobre esse pacotão de reforços do Internacional. Jean Dias, vindo do Caxias, Gabriel Barros, vindo do Ituano e Rômulo, que deve estar chegando ao Atletique de Minas Gerais. Três jogadores, digamos que fora do radar dos grandes clubes. Aliás, isso é algo, esta é uma linha adotada pela direção do Inter durante toda a gestão até aqui. A maioria dos jogadores fora do radar de grandes clubes, ou seja, para o Inter não ter que disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, esses clubes que costumam investir alto em atletas. E foi assim com o Wanderson, foi assim com o Pedro Henrique, foi assim com o Bustos, foi assim com outros jogadores. Mas vamos lá. Primeiro ponto, eu acho importante esse tipo de investimento em jogadores jovens com potencial de crescimento e que se destacaram em seus campeonatos locais, nos regionais, ou seja, jogadores que não exigem que o Inter invista um grande valor, podem evoluir e render muito dinheiro para os cofres do clube. Que são os casos de Rômulo, que tem 23 anos e foi o volante destaque do Atlético no Campeonato Mineiro e Gabriel Barros, de somente 21 anos, atacante também destaque do Ituano. Ponto 1. Só que nisso entra a contratação do Gia Dias. Eu não estou aqui dizendo que o cara vai ser desinteressado, que o cara não vai render e blá, blá, blá. Mas eu fui contra esta contratação. E ele disse que é um sonho da vida dele, que ele está realizando um grande objetivo da carreira, que ele vai dar o sangue. E eu não estou questionando nada disso. Mas é que no caso do Gia Dias, nós estamos falando de um jogador de 32 anos de idade e que não passou por nenhum grande clube em toda a sua carreira. Ele passou por 15 de Peracicaba, ele passou por Criciúma, ele passou por Caxias, nunca com 32 anos passou por algum grande clube. Então, neste caso, eu não entendo o objetivo do Internacional em contratar o jogador. Afinal, não tem potencial de revenda, porque, repito, tem 32 anos de idade. Não tem um grande histórico de títulos, afinal, passou só por clubes de menor expressão. Não é um grande nome, porque passou somente por clubes de menor expressão. Então, neste caso do Gia Dias em específico, eu não entendo a contratação e, sinceramente, não me agrada este tipo de contratação. Já Gabriel Barros e Rômulo, eu considero boas apostas. Mas, afinal, além de pensar lá na frente, num provável, aliás, é muito possível lucro com Gabriel Barros e o Rômulo, que deve estar chegando, qual o outro objetivo do Inter nessas contratações? Eu vejo como reforçar elenco gastando pouco. E quando eu digo reforçar elenco, é literalmente reforçar elenco, ter peças no banco de reservas, apostas, porque nem Gabriel Barros, nem Gia Dias, nem Rômulo, eles não estão vindo para serem titulares, não estão vindo para disputar a titularidade. É para compor elenco, para reforçar elenco, para ter peças no banco de reservas, gastando pouco. Sinceramente, eu gosto, me agrada este tipo de pacotão, embora, repito, eu não entenda bem qual o objetivo da contratação do Gia Dias, que destoa muito das contratações de Gabriel Barros e do Rômulo. Mas vamos ver, vamos torcer que dê certo. O Gia Dias, inclusive, tem a entrevista dele aqui no canal, a primeira entrevista dele como jogador do Internacional. Está muito motivado, cita que é a grande oportunidade da vida dele. Quem sabe dê certo, torcerei para dar certo e que ele se destaque com a camisa do Internacional. Mas, neste momento, neste momento, é uma contratação que eu não entendo. E antes de encerrar o vídeo, aquele convite. Comenta aqui embaixo, deixa nos comentários, qual o teu palpite para o jogo do Inter contra o CSA? Está confiante? Não está confiante? Eu estou igual o Thiago Neves, sabe? Naquela ligação do Fala Zezé. Pô, senão o Gia do CSA, né? Tem que ganhar do CSA com todo respeito a eles, mas o Inter é franco favorito para esse jogo. Não tem desculpa para não ganhar essa partida. Comenta aqui embaixo o teu palpite, comenta o teu sentimento de torcedor e o que tu acha deste pacotão de reforços do Colorado. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!